A gente se despedindo essa semana intensa, tá terminando o Morning Show, e aí? Vamos soltar uma música que embalou tardes ociosas na internet de muita gente essa semana. Por favor, não tá com você, tá com o Bruno, porque tem vídeo que acompanha. Caneta azul do maranhense Manuel Gomes. Solta ali. A família Nazaré e a família Pinto. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada. Calma e a letra, caneta azul. Esse vídeo é o grande sucesso da internet, esse hit maravilhoso caneta azul do maranhense. Paulinha, eu vou desmatar, eu vi que todo mundo falou do início, eu resolvi não ouvir pra não grudar na cabeça. Cara, eu vi a de demissão. Falaram ontem isso muito, eu falei, o que será que é isso? Tá bom, prazer, caneta azul. Caneta azul tá aí pra vocês, Neymar comentou, Eduardo Costa, Wesley Safadão. É um grande hit, caiu na internet e agora vamos ver se alguém vai regravar ou se vai ser o hit do carnaval do ano que vem, não sei.